Estou aqui hoje com dois companheiros aqui muito importantes aqui do ABC. Companheiro Tio Matheus, vereador de São Bernardo do Campo, grande liderança aqui dos trabalhadores dos bairros de São Bernardo, um lutador. E o companheiro Rafael Marques, metalúrgico da Confederação Nacional dos Metalúrgicos e agora do Instituto, não é, Rafael? Sim, Trabalho, Indústria e Desenvolvimento. Instituto de Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, que é um instituto ligado aos metalúrgicos do ABC e à Confederação e que tem um trabalho muito grande aí nessa área de estudar o desenvolvimento da indústria automobilística e da indústria de modo geral em nosso país. E eu vou começar aqui fazendo uma pergunta aqui para o Rafael. Rafael, nós estamos vivendo uma fase praticamente de desindustrialização no nosso país. A indústria brasileira vem sofrendo como nunca sofreu uma concorrência de produtos importados, uma dificuldade de exportação e o governo praticamente não faz nada, absolutamente nada. E agora, com essa pandemia, nós podemos ter ainda um agravamento dessa situação. Como é que vocês estão vendo isso aí, Rafael? Então, Zaratini, boa tarde para você, deputado importante, que nos ajudou muito, né? Porque eu estava presidindo os sindicatos metalúrgicos naquela discussão do Programa de Proteção ao Emprego, né? Aliás, o Programa de Proteção ao Emprego caberia muito bem nesse momento nas fábricas. Infelizmente, o governo Bolsonaro, ao assumir, ele não renovou, ele não deu sequência nesse programa, né? Que foi no governo Dilma e o Temer manteve. E você foi muito importante naquele período. E o tio Matheus também, boa tarde. Meu companheiro de Ford, de longa data, um vereador muito atuante aqui na cidade. E anda nos bairros, anda na periferia. Uma pessoa muito, muito atuante que faz a diferença aqui na cidade, né? E nesse tema que o Zaratini colocou é um tema fundamental, porque, aliás, a pandemia expõe a fragilidade da economia brasileira, a fragilidade da indústria brasileira, que é um componente importante da economia de qualquer país. E nós estamos vendo, né? Nem os velhos EPIs, quando eu comecei a trabalhar nas metalúrgicas, que a gente recebia toda aquela parafernália de equipamentos de proteção para se proteger no trabalho, nem essa indústria mais nós temos ela no país. Tudo isso foi consumido pelo leste asiático, especialmente China, mas também não só, Coreia, Vietnã, enfim, a indústria brasileira perdeu muito das suas cadeias produtivas em demasia, de maneira até perigosa, eu diria. Porque, veja bem, nós temos uma indústria hoje brasileira focada em alguns segmentos mais ou menos importantes em termos de tamanho, que é a indústria automobilística, a indústria do petróleo, a indústria de mineração, mas a indústria química brasileira, por exemplo, vem perdendo muito da sua potência nos últimos anos, e na indústria química você tem um monte de insumos que poderiam estar abastecendo os hospitais, as prefeituras, e os instrumentos para você combater a pandemia. A indústria de máquinas brasileira desapareceu, e a indústria de máquinas é que poderia construir boa parte dos equipamentos que poderiam estar ajudando a equipar as UTIs, os hospitais, com as indústrias da área da saúde, enfim, a gente vem alertando muito, há muito tempo, os governos, que é necessário um programa industrial muito forte, que reindustrializa o nosso país. E acho que essa epidemia pode nos fazer voltar a debater isso com força. Aqui no ABC, por exemplo, tem algumas iniciativas, nesse momento, de construção de respiradores, de manutenção inicialmente e de produção agora, de respiradores GM, Mercedes-Benz. Hoje eu estive numa empresa metalúrgica de usinagem chamada Samote, ela está produzindo peças usinadas que compõem os respiradores para equipar os hospitais. Então, a desindustriação do Brasil é uma doença, tem que ser levado e entendido dessa forma, é uma doença que tira emprego das pessoas, emprego de qualidade, com boa renda, e faz o país extremamente dependente na pauta de comércio internacional em relação a outros países. Nós precisamos lutar desde a desindustriação, Zaratini. É isso aí, estamos com um probleminha aí na transmissão aí do Rafael, o Tião está me ouvindo? Estou ouvindo bem, estou ouvindo tanto o Rafael... Estou com um problema aqui com o Rafael, que está... Daqui a pouco ele volta aqui. Está bem conectado, eu estou ouvindo bem você. Está certo. Então... Eu travei, não é? Oi? Travou a imagem? A imagem que congelou, Rafael. É, pois é. Eu vou sair e volto. Está legal. Você já quer descongelar sozinha. Não, sai e volta que acho que é melhor. Vamos fazer a experiência. Queria aproveitar enquanto o Rafael vai e volta. Está aqui o Tião, o Tião, nosso grande companheiro, vereador. Acho que já está no quarto mandato, não é, Tião? Cinco. Quinto mandato de vereador lá em São Bernardo do Campo. Já fui o mais votado, inclusive, da cidade. Um companheiro que veio dos metalúrgicos e continua com ligações muito importantes com os metalúrgicos. Tião, como é que está sendo a questão do coronavírus na cidade? O prefeito foi adoentado também, foi infectado. Ficou um tempo aí internado. E como é que está essa questão? A prefeitura está tomando que posicionamento, que atitude tem? Ô, Rafael, estamos aí de volta. Tá. Primeiro, queria dar boa tarde para você, deputado. É uma satisfação enorme falar com você. Uma pessoa que eu tenho uma admiração. Acho que você faz a diferença aí no Congresso Nacional. Oxalá se tivesse muitos aratines para a gente poder melhorar não só a imagem do Congresso, mas também fazer coisas boas pelas pessoas que precisam do Brasil, do Estado e do Brasil. Queria cumprimentar o Rafael. O Rafael é um velho companheiro da Ford. Nós somos cipeiros juntos, somos comissão de fábricas. Sempre a gente teve posições, às vezes, próximas, mas muito respeito nós dois. Sério. E ele tem que saber que eu admiro muito a pessoa dele. Aqui em São Bernardo, na verdade, nós estamos atravessando uma situação muito difícil. Acho que, nos meus 57 anos, eu nunca tinha visto morrendo gente próxima a nós, do ponto de vista da amizade. Aqui no mesmo meu gabinete teve um assessor meu, que é advogado, que também contrariou, pegou a doença aqui, mas se recuperou, está bem agora. Aqui na Câmara tem advogados que também estão com problema. Na verdade, São Bernardo, só para vocês estarem atualizados um pouco, saiu esse boletim que foi ontem. É um boletim que aparece com 70 óbitos. 70 é um número alto. 70 óbitos. Tem 673 pessoas confirmadas. Mais aqui, só para a gente... Então, tem uma situação muito complicada. Na verdade, acho que nenhuma prefeitura do Brasil, e nós estamos falando de uma cidade também grande como São Bernardo, não estava preparada para isso, viu? Nenhuma prefeitura, nenhuma das prefeituras, das mais de 5.500. Então, acho que os prefeitos estão fazendo aquilo que está dentro das possibilidades. Não é fácil você pegar uma cidade como essa também, com quase um milhão, e numa situação que estava, e acontecendo, está acontecendo muito aqui. E, segundo as autoridades aqui da saúde, começou a ir para a periferia, Rafael. Começou a ir para a periferia. E eu vejo também, por parte de muitas pessoas que não dão muito valor para isso, viu? Eu estou andando muito na cidade. Acho que um dos vereadores está andando mais. Não estou dizendo que eu sou o único. Todo mundo andando muito. Mas eu estou andando bastante. Na verdade, não tenho nem ficado em casa. Eu tenho um problema, mas eu não consigo ficar em casa. É meu jeito. Então, me cuidado com o máscara. Você é grupo de risco, Tiago. É, eu sei que eu sou de risco. Você é grupo de risco, Tiago. Eu sei que eu sou. Mas eu tenho colocado máscara. Mas eu tenho tentado ajudar as pessoas. Essa é a grande verdade. Ajudar aquilo que é possível. As pessoas têm me procurado muito. São pessoas que precisam de alimentos, viu? Tem muita gente aqui, Zaratini, precisando de ajuda. E não é ajuda de... É alimentos que eles estão precisando. Então, aqui em São Bernardo tem várias iniciativas. Só para informar, nós aprovamos ontem aqui um recurso do governo federal para os municípios e para os estados. Deve ser transferido aí, se for votado hoje ainda ou amanhã no Senado, uma transferência de recursos para os municípios, para compensar a perda de arrecadação. A gente está lendo hoje que a empresa automobilística teve uma queda violenta, não é, Rafael? E, evidentemente, isso implica em queda de arrecadação da prefeitura. Então, eu não sei aí, Rafael. Já está se falando em volta ao trabalho? Como é que está essa discussão com as empresas aí? A Scania voltou na segunda-feira dessa semana. Ela tem uma pauta de exportação muito forte. Então, esse foi o motivo. Porque o mercado local está parado. Então, ela voltou, efetuou uma série de medidas de precaução. dobrou linhas de ônibus, reduziu a capacidade do restaurante para poder caber, em vários horários, pessoas separadas uma da outra para poder comer. A linha também não tem aglomeração nas linhas de montagem. Entregou equipamentos de proteção. Enfim, ela fez bastante medidas para poder voltar. Mas foi só ela até agora. As demais empresas ainda estão estudando o que pode ser feito. E o que a Scania fez pode servir como exemplo. Porque, ao voltar, tem que tomar as medidas cabíveis para evitar contágio. Então, isso é muito fundamental isso acontecer. A previsão para esse mês de abril é 30% de queda na produção industrial do Brasil. Em março, foi quase 10%. 9,1%. Em abril, estão prevendo 30% de queda na produção. Maio, não deve ser muito diferente, infelizmente. Os pátios de carros estão lotados. Aqui, perto do macro, não é cheio, Tatião? Passei lá agora há pouco. Lotado de carros de todas as marcas. Nos pátios que tem ali próximo da minha cheia. Então, vai demorar para esse setor aquecer de novo, recuperar. Até porque os florescedores estavam parados. E muitos florescedores são multinacionais de fora do Brasil. Chinesas, algumas europeias. Hoje, no Brasil, mais de 50% das peças que compõem um carro vêm de fora. Não são produzidas no Brasil. Isso, enfim. Tem uma dependência gigantesca da produção internacional. Então, não tem ainda uma previsão. Os setores que continuam, porque são essenciais, a indústria de alimentação, a construção civil, segue. Mas, Natião, tem muito problema. As obras que estão acontecendo em São Bernardo, que seguem as obras acontecendo, os trabalhadores, quase a maioria esmagadora, segue sem proteção. É importante que os sindicatos atuem forte em cima disso. Não dá para você ter obras que nem são vitais. Poderiam ser adiadas. Mas, já que o decreto do Dória aqui em São Paulo manteve a construção civil em funcionamento, tinha que manter os empregados protegidos. Isso ainda não aconteceu. Amanhã, agora, tem a obrigatoriedade de uso de máscaras. Quem não estiver usando máscara, mas trabalhador sem máscara na rua, não é, ele tem que ser punido. Tem que punir a empresa dele que não forneceu os IPIs. Mas, Zaratini, vai demorar um certo tempo. Muitos calibram para o mês de junho, julho, uma retomada de uma dimensão um pouco maior. A retomada que está acontecendo vai ser muito lenta. Talvez uma dimensão maior no segundo semestre. E, Tião, nós perdemos os companheiros da Ford também, infelizmente, para o coronavírus. Quem foi? Teve companheiros nossos que contraiu. O Paulo Bahia, por exemplo, que era lá da montagem final onde você trabalhava. Infelizmente, contraiu o vírus e veio a falecer. Enfim, tem que ter muito cuidado, muita proteção para quem está trabalhando e para quem possa futuramente voltar ao trabalho normal. Muita proteção para os companheiros. É isso aí. Gente, nós estamos com muita gente aqui acompanhando. Está a Maria Luísa aqui, o Zé Ramos. Não estou ouvindo os arraguinhos. O Ernestor, que é aqui da Zona Sul, São Paulo, a Cleonice, Claudiano, a Mi Carvalho, lá de Campinas. Está a Leida aqui de Itamogi, Minas Gerais. Estou ouvindo vocês dois. Tem gente aqui de Minas Gerais, viu, Tião? Está aqui a Rosa, também acompanhando, o Claudiano, a Vilma, o José Cícero. Minha pergunta, José Cícero perguntando, Minha pergunta, por que centenas de entidades se manifestam veementemente contra aberrações, contra o Estado de Direito cometidas por Bolsonaro e nada acontece? Olha aí, essa pergunta aqui do José Cícero é uma questão política, viu, José Cícero? O problema todo é que a gente quer tirar o Bolsonaro, né? Porque a gente já chegou à conclusão que com o Bolsonaro esse país vai para o buraco, né? Isso, a maioria do povo já concordou. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta a gente achar que vai cair do céu. Existem forças políticas que apoiam o Bolsonaro. E nós precisamos nos transformar numa maioria política. E, para isso, é muita articulação que tem que ser feita. Então, às vezes, a gente sai com essas notas, né? São notas importantes, porque cada vez mais gente está apoiando. e está sendo preparado um pedido de vítima bastante amplo aí com a OAB, com a Associação Brasileira de Imprensa, com a CNBB. Então, tem muita gente entrando aí nessa onda de tirar o Bolsonaro e eu acredito que... Primeiro, agora, nós temos que cuidar da epidemia, né? As pessoas estão doentes, estão sofrendo, tem gente morrendo, as pessoas estão desempregadas, 5 milhões de trabalhadores assinaram já a redução de jornada, dos quais 3 milhões suspenderam o trabalho, quer dizer, não estão trabalhando, né? Então, isso é uma questão social tremenda. E, passado esse momento, nós vamos ter que tratar do Bolsonaro, aí nós vamos ter que resolver o problema do Bolsonaro, né? Não é isso, Rafael? O que você está achando aí dessa situação política? O Bolsonaro, ele não sabe fazer diferente do que ele está fazendo. Eu acho que ele está ficando claro para a população que ele é exatamente esse quadro político que entrou numa aventura e essa aventura, infelizmente, iludiu muitos brasileiros em 2018 que achou que ele seria, poderia ser alguém que levasse o Brasil a um caminho melhor para que aquelas pessoas identificavam com o melhor, e está se mostrando totalmente o oposto. O Bolsonaro não é de nenhuma maneira o combate à corrupção, ele não é o crescimento econômico, ele não é a saída para o Brasil, ele não é o diálogo, ele não é o desenvolvimento. O Bolsonaro é tanto quanto é o coronavírus, ele é um outro, é um outro vírus que infectou a cabeça de alguns eleitores, infelizmente, através de fake news, que é um sério problema no mundo inteiro, e que o Bolsonaro é o campeão das fake news no Brasil, e isso tem feito com que pessoas que usam esse expediente consigam as suas pretensões. O Trump conseguiu, o Bolsonaro, infelizmente, conseguiu, e numa pandemia como essa, ele preferiu ficar com o pessoal fundamentalista que o apoia, e que não aceitaria uma posição lúcida e iluminada por parte dele, estruturando, coordenando o combate à epidemia no Brasil com os governadores e prefeitos, e fazendo o Brasil sair desse negócio de maneira mais assertiva, porque o Brasil tem uma vantagem, nós estamos atrasados em relação ao mundo, a Europa está bem na nossa frente em termos do tempo do contágio, os Estados Unidos estão à frente também em algumas semanas, nós poderíamos ter olhado os erros dos caras, dos outros países, e ter já aplicado aqui a receita mais correta, testada lá fora, o que deu certo e te aplica, o que não deu certo não vamos seguir, e ele acabou impedindo que essa vantagem que o Brasil tem em relação ao tempo do contágio, em relação ao mundo, virasse uma vantagem para nós, porque ele politizou o processo, ele não quis fazer um processo coordenado, porque eu acho que ele tinha receio de dar força a governadores e prefeitos, e ele politizou, partidarizou, e colocou a eleição que temos esse ano, no final do ano, à frente do combate à epidemia, ele fez um cálculo eleitoral e político a ter tomado as decisões que tomou, a demissão do Mandetta, agora a saída do ministro da Justiça, enfim, acho que o Brasil está ficando mais claro para o país, os seus alvos de luta, e eu não tenho dúvidas, Zaratini, que no final dessa pandemia, eu acho que algumas questões vão se somar, conhecimento, ciência, educação, saúde e prevenção, acho que vai juntar essas questões como questões que têm que ser valorizadas muito, para que a sociedade no mundo inteiro e no Brasil melhore, e melhorando a sociedade, figuras como Bolsonaro, não tem espaço, a crise, na minha avaliação, ela tira de cena pessoas que não estão à altura da crise, no mundo inteiro, e acho que vai tirar de cena o Bolsonaro, porque ele não está à altura do que nós precisamos no Brasil, ele e um monte de prefeitos também que não estão à altura, e governadores que estão vacilando, como lá o de Brasília, está vacilando muito em relação à pandemia lá no estado dele, não é? Santa Catarina, Minas Gerais tem ensaiado coisas, eu acho que vai ficar muito claro para a população, não tenho dúvida. E, Tião, queria só fazer uma consideração do que você falou, porque numa cidade como a nossa, industrial, você não acha que o Orlando poderia ter tomado medidas de chamar a indústria local para poder fazer a reconversão industrial que o Zaratini citou no começo da fala, uma cidade e a região que é cheia de indústria, de várias atividades, que tem capacidade de fazer, o prefeito de uma cidade como o Sobernado poderia ter coordenado esse processo de maneira organizada e nada aconteceu. Eu acho que alguns prefeitos também deixaram a desejar nesse caso. Então, aqui em Sobernado, está me ouvindo? Estão ouvindo? Estão ouvindo, estão ouvindo. Pode falar. Aqui em São Bernardo, nós, aqui na Câmara, fizemos o dever de casa. Os 28 vereadores, aquilo que foi pedido para o Legislativo do ponto de vista de poder dar condições dentro dessa pandemia de gastar na área de saúde, nós fizemos. aqui foi também, teve uma diminuição nos valores dos comissionados de 10%, tanto da Câmara como da Prefeitura. Nós também liberamos o Fundo Municipal de Previdência para que, se precisar, usar o recurso para usar. Na verdade, tudo aquilo que estava dentro, votamos um projeto que repassa R$ 85,00 para cada criança da rede municipal, na questão da merenda. Foi também votado pela Câmara um abono para toda a área, os médicos, os enfermeiros, o qual eu queria parabenizar, todos os profissionais da saúde aqui têm trabalhado muito, muito mesmo. E tem vários deles, inclusive, tanto eles como elas, que estão com problemas de saúde. Adquiriram... adquiriram ao longo desse período, mas têm sido pessoas lutadoras. Eu acho que tinha que ter um maior dinamismo pelo que você falou. Nós temos aqui uma universidade federal, nós temos aqui quatro empresas, que é uma das maiores do mundo, a Vox, a Scania, a Mercedes e a Toyota. Acho que era preciso... Você pega algumas regiões do país onde tem algumas empresas, como em Minas Gerais, a Fiat, está muito junto, a Fiat, lá em São José dos Campos, a GM. Acho que faltou um pouco disso. Que é muito difícil, os governos às vezes acabam não conversando. E você não pode passar uma pandemia dessa sem dialogar, sem conversar. Eu acho que esse momento é extremamente importante para salvar vidas. Acho que... Tenho falado até em alguns momentos que nós devemos inclusive tirar nossas diferenças partidárias, cada um com a sua, mas nesse momento agora é a gente salvar vidas. Fazer qualquer coisa para salvar. Alguns... Acho que nesse momento o presidente da República dá exemplos muito negativos, eu nunca tinha visto. É um louco, é um cara que poderia estar internado em qualquer lugar, porque não é possível que as pessoas de bom senso façam isso. Ele tem, na minha opinião, ele tem trazido para o seu lado uma parte grande da sociedade. Enquanto você falou, tem alguns governadores fazendo todo o gesto de diminuir, de isolar, ele tem puxado isso. E você vê, ontem mesmo, o prefeito de São Paulo, o Covas, ele baixou algumas normas, alguns decretos na questão do trânsito, teve que voltar atrás hoje. E é lógico que a gente tem também que considerar o outro lado, porque tem muita gente, como eu falei para vocês, passando necessidade. e às vezes tem que tem que se desdobrar para dar de comer a família. Então, a gente tem que ter muita ponderação nesse momento para a gente não cometer injustiças, para a gente não ser muito partido, mas a gente ter uma posição. Acho que a nossa bancada aqui tem feito um papel bom de votar os projetos importantes, votar os projetos importantes, acompanhar aquilo que foi aqui pedido para nós, aqui a nossa bancada do PT não colocou nenhuma objeção. Entendeu? Temos votado porque sabemos da nossa responsabilidade com a cidade, da necessidade da população para que a gente possa salvar muitas vidas. E aqui em São Bernardo, para o tamanho da cidade, eu estou verificando que é muita gente doente e tem uma tendência de aumentar. Tendência de aumentar. Foi feito por parte aqui da administração toda uma situação, acabou agora de entregar o hospital Anchieta, que tem uma parte destinada ao COVID-19, tem uma parte lá exclusiva de leitos. de leitos. Mas a procura é muito grande. A procura é muito grande. O hospital Anchieta aqui mesmo, o hospital Anchieta que é um hospital que era direcionado só para a questão de oncologia, acabou também agora passando uma parte para cuidar dessa situação. O hospital HC, que é um hospital que tem dado uma contribuição importante, poxa lá, se não tivesse o HC em São Bernardo. Tem... Interagência pelo Marinho, né? Sim. Agora, eu fico pensando, o Tiago, então, muito importante, o HC está ajudando muito. O Marinho aí de volta, esse que é o problema. Muito aconchegado e muito apropriado para algumas doenças e está sendo levado muita gente para lá do convite, muita gente mesmo. Entendeu? Então, acredito que aqui em São Bernardo ele vai passar por uma situação muito difícil, Rafael. Você tocou num assunto, você e o deputado, que é a questão da indústria. Nós vamos ter uma queda de arrecadação muito grande aqui em São Bernardo e você sabe que uma parte da arrecadação de São Bernardo vem dos impostos de ISS, ICMS, IPTU e tantos outros. E com essa diminuição do volume de produção nessas áreas, inclusive na construção civil, isso acaba diretamente impactando aqui no orçamento. Aqui tem uma previsão de um orçamento de mais de 5 bilhões, vai ficar longe de se confirmar, é impossível se confirmar. mas acho que a cidade merece por parte do governo do Estado e também por parte do governo federal uma atenção. É uma cidade que contribui muito com os impostos, tanto para o Estado como para a União, por aquilo que se desenvolve na área da indústria automobilística. Mas eu tenho muita expectativa, muita esperança, que nós vamos sair disso. Tenho muita expectativa, uma esperança muito boa, que nós vamos conseguir, eu falo quando é nós, as autoridades todas vão conseguir controlar e vamos poder sair, mas sou totalmente contrário essa questão de relaxamento. Eu acho que não está na hora de relaxamento. Tenho andado na cidade, hoje já mesmo andei aqui no Butujuru, em vários bairros, e as pessoas narram para nós, olha, tem uma pessoa doente aqui, aqui, ali. Então, tem um pico, que esse pico não deu a curva ainda, ainda não foi a curva. E se não foi a curva, é preciso que a gente tenha muita responsabilidade de relaxar, porque a doença não brinca, tem uma parte da sociedade que quer o relaxamento, eu tenho percebido, mas a gente tem que ter muita responsabilidade, entendeu? Então, eu vou passar de novo aqui para o Zaraty, para a gente continuar com o debate. Tá certo. Não, gente, nós já estamos aí com 30 minutos, né? Que é mais ou menos o nosso tempo aqui, Tião. E só para a gente concluir aqui, vou passar a palavra aqui para o Rafael, para dar umas considerações finais, depois do Tião. Eu acho o seguinte, para São Bernardo desenvolver de novo a indústria, desenvolver a cidade, precisa ter o Luiz Marinho aí de volta, né, gente? Como é que é? Vai dar Luiz Marinho aí ou não vai? Como é que está? A perspectiva aí, Rafael, os trabalhadores aí querem o Marinho de volta, como é que está isso? Ah, Zé, eu estou animado, porque, num momento como esse, a cidade precisa de liderança. Liderança testada, experiente, e que tenha uma boa memória na cidade, que tenha uma boa memória na cabeça das pessoas, né? A crise, ela acaba sendo uma... possibilitando reeleição de alguns candidatos, mas aqui na cidade eu acho que a crise remeterá as pessoas a comparar. Comparar o que aconteceu nesses quatro, né, nesse até quarto ano aqui do atual prefeito, no Morando, e o que o Marinho conseguiu entregar na cidade. Se São Bernardo hoje não fez um hospital de campanha, e não fez, e não fará, é porque o Marinho estruturou toda a rede de saúde, as UBS, as UPAs, o Hospital das Clínicas, o Hospital Anchieta, e agora o estado de urgência, que eles estão atrasando de empregar, que não está ainda totalmente equipado, demoraram muito com isso, também foi, o projeto foi feito na época do Marinho, o início das obras, e o pagamento, o financiamento da obra, tudo feito no governo dele. se algumas áreas de risco na cidade não existem mais, onde também nessa época de insegurança de epidemia, o contágio aumenta, essas áreas de risco não existem mais por conta do governo que o Marinho fez durante os outros oito anos. Nós não tínhamos política habitacional na cidade, passamos a ter, e foi potente, e resolveu a vida de muita gente. O Orlando não fez nenhum projeto novo nessa área de habitação, só conseguiu entregar aquilo que já tinha iniciado e só não entregamos, porque na época tinha uma burocracia em relação a CETESB, a cartórios, no caso de entregas e escrituras, que hoje não existe mais, a lei foi reformulada, e nem com a lei reformulada ele conseguiu avançar como poderia. Nós avançaríamos muito mais. Então, acho que a cidade vai comparar e vai ver que o Marinho seria e é uma liderança muito mais capaz de liderar momentos como esse, inclusive no caso da Ford, que deixou a cidade, infelizmente, ano passado, e aí você ainda tem um setor administrativo aqui, mas está se direcionando para São Paulo, Orlando atuou de maneira muito politiqueira, não foi uma atuação de verdade para valer, sabe, de coração e alma em defesa dos empregos daquela fábrica, não, ele se limitou a fazer mais um oba-oba, mais midiático do que realmente se somar com os trabalhadores, com o sindicato, com a sociedade aqui da região para preservar os empregos de lá, lutar para alguma reversão daquela decisão da empresa, que foi muito ruim aqui para a cidade. Eu acho que é um prefeito limitado, na minha avaliação, o Orlando, e acho que a cidade vai estar muito claro isso para ela quando as eleições chegarem esse ano. mas como o Tião disse, eu acho que para esse momento, o Marinho tem dito isso em todas as lives que faz, artigos que tem, ele tem evitado de fazer crítica, porque não é um momento para crítica, é um momento para se somar, é um momento para ajudar, é um momento para valorizar a vida das pessoas e é a vida que está em jogo, o Tião tem razão, a contaminação chegou nas periferias, o Montanhão é o bairro mais atingido, depois Alvalenga, a Ferrazópolis e é onde o isolamento é mais difícil de ser cumprido, eu vi o vídeo da Feira Livre lá no Jardim do Lago, nenhuma das recomendações está sendo cumprida, o espaçamento entre as plantas, a aglomeração, a rua ser coordenada, cadê a GCM lá para organizar as feiras livres? Eu fui lá do Vivaldi semana passada, nenhuma medida de proteção das pessoas dos feirantes, a separação de bancas de nada, entendeu? Nem lá não tinha uma viatura da GCM para coordenar o processo, as feiras são importantes, tem que continuar, mas poxa vida, eu, 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 o próprio hospital de clínicas, os contágios que aconteceram lá por falta de proteção, eu tive colegas que tiveram que passar para o hospital de clínicas e disseram, não tinha enfermeira protegida, enfermeira protegida, atendente na recepção, enfim, então, precisa, de fato, a cidade, que é uma cidade industrial, é uma cidade importante, é uma cidade que dá aqui, isso é muita coisa boa para o país em termos de leis trabalhistas, de conquistas sociais, desse agrupamento social brasileiro, o PT significa, que os movimentos, que o movimento sindical significa, que os governos populares, quando eles estiveram à frente das cidades, também fizeram muita coisa que foi seguido país afora, essa região precisa de novo se reconectar com boas causas, eu tenho certeza que na hora certa esse debate virá à tona e na hora certa uma figura como o do Marinho será relembrada com muita saudade e essa saudade fará ele retornar aqui ao comando da cidade, eu não tenho dúvida disso. Vai, Tião, está aqui assistindo a gente, a Seissa Matheus, acho que é a sua irmã, lá do Rio Grande do Norte. Opa! Os números que você falou? Não, a Seissa, é tua parente, Tião. Está ouvindo? Não, eu quero... Estamos ouvindo você. Aqui na região do Montanhão tem 76 pessoas. Na região, no centro, tem 58. É muita gente. No Ferrazó... Contaminados. Contaminados ou no Ferrazó? No Ferrazó tem 41 pessoas. Aqui na região nossa, onde eu moro, tem muita gente. é uma quantidade enorme de pessoas que estão... Eu não consigo, cara. Região dos Casas. 40 casas. 40 casas na região dos Casas, ali. Aquela região do Café São Bernardo. E aí você vai pegando muita gente. então, é verdade que ontem eu até conversava com uma pessoa aqui da saúde e ele dizia, Tião, chegou na periferia, preciso tomar cuidado, tem comunidades de moradias precárias que ainda não chegou ali o álcool, o gel, não chegou a... as pessoas têm dificuldade de comprar. Uma coisa impressionante, é muito difícil. Entendeu? Não dá nem para cobrar deles, porque eles não têm. Não têm máscara. Eu não sei nem como é que vai ser esse... esse decreto do governador, porque tem muita gente que não consegue comprar nas comunidades. Tem dificuldade de comprar. Como é que ele vai ser obrigado a usar? Né? Então... A prefeitura tem que entregar. Aquilo que o deputado falou, que foi votado uma ajuda aos municípios e também aos estados, chegue aqui para os municípios, para que os órgãos comprem e distribuam, principalmente nas periferias que têm muitas dificuldades nesse momento, inclusive, de se alimentar. Tem muitas. E de comprar algum equipamento para se proteger ainda, aí é muito mais difícil. Tchel, o Sindicato das Costureiras, ele produziu muita máscara. Inclusive, está entregando para os sindicatos, o nosso sindicato, o mesmo dos Metalúrgios, fazer uma entrega grande de máscaras para proteção. Acho que você podia conversar lá com os ministros do sindicato para levar para as pessoas que mais precisam. É verdade, aqui tem uma comunidade chamada Scarfe, que eles ali têm em torno de 640 famílias. Eu estive lá, dá até dó, cara. Dá dó. Nós estivemos lá porque a administração mandou um caminhão de cloro. E nós vamos lá. Então, nós jogamos cloro, que está sendo feito esse trabalho em São Bernardo. que é importante, é desafetação, né? Então, estivemos lá jogando um cloro porque diz que ele mata, né? E não foi só lá. Fizemos isso em vários bairros ali da região. Isso é uma das questões. Mas aí faltam outras para que a gente possa avançar e conseguir sair vivo, né? Porque não é fácil. Eu estava vendo, Rafael, aqui uma família que perdeu uma pessoa. Eles não deixaram nem ver, cara. Enrolaram no saco e não teve velório. E eles ficaram muito tristes porque eles não estavam acostumados a isso. Na verdade, nós não estamos acostumados a isso. Nós estamos acostumados a ir no velório, chorar, abraçar. e é uma coisa muito complicada, entendeu? Isso acaba criando um ambiente muito difícil, né? Porque você não está acostumado a isso. Fiquei muito... Eu fiquei muito chateado com o que eu tenho visto na Amazônia. Aquele Alberto Cabrini fez uma matéria muito forte. E ele, assim, ele foi a fundo na Amazônia, em Manaus. que a gente fala de Manaus, pensa que é uma cidade que tem as condições, não tem nada. Você viu o prefeito Arthur lá, ele pedindo ajuda para as pessoas, né? O governo federal. Acho que o governo federal tem sido muito inerte, viu, deputado? Porra, inerte não. É um governo criminoso, Tião. Tem sido inerte. Criminoso, assassino. Um assassino esse Bolsonaro. Um assunto que não tem nada a ver. Não anda o país. Vai andar o país, pô. Vai lá ver as condições do nosso povo do Ceará, do Rio Grande do Norte. Vai lá no Amazônia, manda aquele ministro lá da saúde que me parece que não entende muito da situação. Não fala quase nada. E quando vai falar... Não consegue colocar máscara. Oi? Não consegue colocar máscara. Faz muito tempo que ele coloca uma máscara no rosto. Gente, deixou. Tião. É triste, né? Tião. Mas eu queria perguntar para você, Rafael. Tem tido demissões nos metalúrgicos? Você está no meio lá da categoria, muito próximo. algumas empresas têm dispensado, têm demitido os trabalhadores? O Zaratini ia falar alguma coisa? Você ia falar, Zara? Não, é que a gente está aqui no nosso limite de tempo aqui. Eu não estou ouvindo o Zaratini, não. Não está me ouvindo? Não estou conseguindo ouvir. Parece que não. Está ouvindo, Rafael? Eu estou ouvindo você bem. É. Precisa aumentar o volume aí, Tião. Não, é que a gente está no nosso limite aqui de tempo e vamos estar lá com a votação. Entende? Se eu queria, então, ver se a gente arrematava aqui, fazia uma fala final aqui para a gente concluir, né? E poder... Que eu tenho que votar lá agora. Mais do que votar, eu tenho que dirigir uma votação lá em nome do PT, né? Então, queria agradecer muito aí a participação de vocês, né? e passar aí para as palavras finais aí. Ok, Tião? Deu para ouvir? Tião está sem aula. Tião, ele pediu para você fazer uma fala. Você está me ouvindo bem, Tião? Estou. Está. Eu tenho um tempo do Zaratini agora, porque tem votações que ele tem que coordenar, inclusive, lá na Câmara. Então, é para a gente ir para o encerramento. Só quero agradecer você, Tião Zaratini, pelo convite aqui. Acho que esse debate, troca de ideias, essa conscientização que a gente faz para esse ensinamento virtual é o que nós podemos fazer. Nós estamos fazendo campanha de solidariedade aqui na região, estamos colhendo alimentos. Você está fazendo esse trabalho também nas comunidades, Tião. Nós estamos fazendo no sindicato. Primeiro de maio, o pessoal coletou bastante alimentos, já entregou, porque não tem tempo de esperar para as pessoas que estão precisando mesmo. Então, estamos fazendo também essa campanha que está crescendo nos sindicatos aqui da região. o próprio partido fez uma entrega de cestas básicas para os nossos vereadores. É muito importante. Infelizmente, as médias e pequenas empresas estão demitindo. As grandes estão conseguindo fazer os acordos de afastamento, banco de horas, lay-off, os instrumentos que existem, até esse instrumento que foi votado pelos deputados recentemente, o seguro-desemprego, nessa modalidade do lay-off. Isso também está sendo utilizado, estamos tentando preservar o salário líquido das pessoas nesses acordos que estão sendo feitos. Então, tem muitas empresas fazendo esses acordos, mas, infelizmente, uma parte das empresas, além de fazer esses acordos, também acabam desligando alguns trabalhadores, especialmente os aposentados, pessoas mais antigas de fábrica. Então, nós estamos sofrendo, sim, com demissões, Tião, na indústria automobilística, especialmente nas autopeças, em algumas indústrias de metalurgia geral, na indústria de calçados e vestuário, infelizmente, muitas demissões estão acontecendo. Os empresários estão dizendo que, voltando à normalidade, recontrata. Vamos ver. Tem que ser uma cobrança forte dos sindicatos e uma luta muito forte de que eles cumprem o que estão prometendo, esses que estão dispensando agora, porque era plenamente possível as empresas fazerem um gesto de boa vontade, já que existem alguns programas que a nossa bancada de deputados cobraram no Congresso Nacional e tem preservado o emprego. Tem alguns empresários com a mobilização de não demita, como é o caso do Magazine Luiza. Então, nós temos que valorizar esse tipo de atitude de uma parte do empresariado que está discutindo, dialogando de maneira séria com os seus sindicatos. Mas tem uma parte que não está fazendo e boa parte desses que não estão fazendo é essa turma que veste macacãozinho verde e amarelo, com um chapéuzinho ridículo, saindo em lives defendendo o bolsonarismo, como é o caso lá do dono da Havan. Então, para esses empresários que não têm compromisso social, a vez deles vai chegar. Mas nós estamos lutando para preservar o emprego, os sindicatos estão muito dedicados a isso, os bancários, químicos, metalúrgicos, e acho que isso está ajudando, sim, muitas pessoas. Então, agradecer a todos pelo convite aqui. Acho que essa troca de ideias é fundamental para organizar e conscientizar as pessoas. Vamos cobrar das autoridades mais com a proteção e vamos seguir o isolamento social, que é o melhor remédio ainda, já que vacina e medicação segura ainda não existe. Um abraço a todos. Então, eu queria também agradecer vocês dois. Meu deputado tem que correr ali para o plenário. Plenário não, que é na área virtual, mas tem que fazer, né? Ele tem que fazer isso aí. Eu queria agradecer ele. Te juro que o primeiro deputado que veio à minha cabeça para a gente fazer essa live aqui foi o Zaratim, porque, na verdade, ele é muito próximo a gente, né? Quando precisa dele aqui em São Bernardo, é só chamar, ter um levado ele nos bairros, nas comunidades. Na verdade, é o nosso jeito, né? E você também, Rafael, que a gente sempre conversa quase todo dia, você pergunta como é que está as coisas. Então, eu queria agradecer muito a vocês dois e dizer que a gente tem que continuar, né? Nós estamos, nós já arrecadamos através de uma associação de moradores mais de 3 mil quilos de alimento. Nós arrecadamos através de uma associação, né? E a gente está ajudando, pedindo para muita gente, né? O próprio deputado Luiz Fernando ajudou também. Muita gente, o Barba, o deputado Barba, ajudou. E nós estamos pedindo para ajudar as pessoas, porque as pessoas, o vereador num bairro, ele é um assistente social. Não tem jeito. Ele está ali, as pessoas todo dia procuram, principalmente vereador que anda. Tem vereador que não anda, que não sai de casa. Agora, eu não, eu todo dia, eu estou no mundo, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu sei que as pessoas precisam, né? E ainda mais quando eles foram afastados do emprego, que não pagaram nada. Tem empresário que não pagou nada. Afastou o cara para casa e não pagou nada. Então, essas pessoas estão passando necessidade, estão reclusos, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, tem medo, tem alguns idosos. Então, eu queria dizer que nós estamos muito, assim, ajudando, agradecer aqui o pessoal lá da associação onde eu moro também, que a Cláudia é a presidenta, né? Então, ela está muito empenhada, viu, Rafael? E ajudando muita gente, dividindo, estamos dividindo. Porque as famílias não vivem sem arroz, feijão, o óleo, o açúcar, o café, não vivem. Isso é o básico. Quando você tem isso, você vai correr atrás de outras coisas. e eu acho que tem muitas associações em São Bernardo, tem muitos colegas meus, também vereadores, que estão ajudando, isso é importante dizer, tão empenhados os sindicatos, as associações, os clubes de mães, todo mundo. Hoje, eu fui num bairro que eu fiquei tão emocionado que eu nunca tinha visto tanta solidariedade como eu vi ali. as pessoas saíram correndo dizendo que queriam ajudar. Então, nós brasileiros temos esse jeito, temos esse lado de poder, de querer ajudar as pessoas. Isso é muito legal. Num país onde tem um louco governando, mas tem muita gente com sensibilidade, muita gente que apoia as iniciativas que as pessoas buscam. Então, eu queria dizer para vocês que eu estou muito contente de participar com vocês aqui dessa live. É um papo bom, é sabio, é produtivo e nós vamos continuar nesse trilho aí. Obrigado, viu? Tá, jóia. Gente, obrigado aí pela participação de vocês, obrigado aí a todos que nos assistiram, que mandaram seus comentários. Um grande abraço aí. Obrigado, Rafael. Obrigado, Tião. Força no ABC. Só para te dizer... Marinho na cabeça, hein? Só para um... Vamos trabalhar. Nós aqui... Olá. Abraço. Meu jeito, você sabe como era na Ford, né? Nós aqui votamos, 28 vereadores, votamos, abrindo mão aqui do fundo partidário, sou um acordo, para destinar esse recurso para a pandemia. Só para vocês saberem o quanto nós estamos empenhados também nessa questão. ou seja, toda discussão política nós estamos muito focados na vida. Tá bom. Ok? Até mais, gente. Até mais, gente. Tô de bom. Tchau. Um abraço. Você e dois. Tchau, Delatini.